Música Estamos aqui em Feira de Santana inaugurando mais uma Estação Cidadania Um equipamento como esse que custou mais de 3 milhões de reais Um equipamento de última geração com acessibilidade Que sem dúvida nenhuma fará toda a diferença no futuro De milhares de jovens aqui da periferia de Feira de Santana Jovens que tem talento e que precisam sim desenvolver esse talento Superar suas marcas, ser motivo de orgulho para sua família Para a cidade de Feira de Santana, para Bahia e para o Brasil Música Aqui é um significado muito grande Até porque assim, a gente compete, tanto o Campeonato Baiano, Norte e Nordeste Então se a gente hoje consegue ter uma estrutura dessa No nível que está, acredito que a gente vai poder lutar por medalhas De igual para igual, né? De suma importância, até mesmo porque a gente sabe que Infelizmente hoje em dia, quando não se tem o esporte As crianças acabam sendo atraídas para outras áreas O ginásio desse está tirando elas da rua Bahia! Aplausos 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 O que é isso?